Rádio Web Região Oeste de Santa Maria, Leandro Marques, trazendo pra vocês aí informações, gente, ó, tem coisa boa chegando aí no Parque Piero Machado, gente, olha só, chega informações pra nós aí que tinha equipes trabalhando aqui na rua João Lino Preto, e a gente vem aí com a nossa Rádio Web Santa Maria Alerta Notícias trazer informação pra vocês, ainda não oficial, ainda não oficial, mas tem rumores aí que vai sair as faltas, gente, vai sair asfalto aí, mas antes de sair o asfalto, gente, tem que fazer aqui o nível, né, gente, tem que fazer a limpeza, tem que arrumar aí os buracos, tava complicado, tava intransitável essa rua, né, gente, mas tem rumores, ainda não oficial, que eles vão, eles vão patrolar toda a rua João Lino Preto, toda a extensão dela vai ser patrolada, nivelada, então vai ser toda a rua João Lino Preto, eles começaram agora entre a rua Maranhão e os bombeiros ali, estão nivelando aqui, tá ficando top aqui, ficando show de bola, então tá ficando legal, então trazemos informações ainda não oficial, que provavelmente até o final do ano sai aí um asfalto aí, gente, tá, gente, a gente vai correr atrás da informação, vamos entrar em contato com a prefeitura aí, assessoria do prefeito pra ver se realmente vão asfaltar ou só vão arrumar a rua, mas a gente traz essa informação pra vocês logo, logo, tá, gente, então fique ligado aí nas redes sociais, no Santa Maria Alerta Notícias, pessoal, segue a página aí Santa Maria Alerta Notícias, que a gente vai trazer sempre informações pra vocês, mas sempre lembrando, gente, a gente não quer clicada à toa, a gente quer clicada através da informação, a gente vai procurar a informação correta, verdadeira pra vocês e vai trazer pra vocês, tem rumores, rumores não oficial, que vão asfaltar a rua João Lino Preto, tá, gente, inicialmente, o pessoal está iniciando entre a rua Maranhão e os bombeiros, mas já mexeram lá próximo ao trevo da Santa Marta e pela informação que chega pra nós que eles vão mexer em toda a rua João Lino Preto e tem mais, vão patrolar todo o Parque Pinheiro, vão arrumar todas as ruas do Parque Pinheiro, a informação que chega pra mim, eles têm aí um, eles têm a ordem de arrumar todas as ruas do Parque Pinheiro, tá, gente, então fique ligado aí nas nossas redes sociais, Santa Maria Alerta Notícias e Rádio Web Região Oeste de Santa Maria, Leandro Marques, trazendo informações da infraestrutura de Santa Maria pra vocês a qualquer hora, em qualquer lugar, tchau, tchau, gente